Bem, como vocês já podem saber, eu acabei o canal de João. Que bem, eu vou ver como é que tá ele. Quer sair agora? Devolvi meu canal. Nunca. O que? Virou comediante agora? Só isso? Me deixou preso, né? É a última vez. Devolve o meu canal. Cadê o maltaque? Ele sumiu. Fala agora, cadê ele? Atrás de você. Meu cajado. Vamos acabar logo com isso. Como? Cadê o outro mundo? Iáááááá. Não adianta mais. Eu acho que isso aqui pertence a você, devolve isso, só isso. Vamos acabar logo. Agora só para logo no canal, vamos lá, 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 vamos lá.